Música Ok alunos, ok ok alunos Estamos de volta aí para a nossa aula de revisão Aula 25.2 Joga na tela, acompanha comigo Oba, revisão Então iremos fazer a revisão da Guerra Fria Enfrentamento político e ideológico Entre as duas superpotências do pós-segurna Guerra Mundial Eu falo de quem? Estados Unidos e a União sobre ética Claro que houve uma aliança militar Entre os Estados Unidos e a Europa Ocidental Essa aliança vai ser chamada de OTAN Tá bom? Organização do Tratado do Atlântico Norte Mas professor, por que os Estados Unidos entrou? Se ele está na América Cara, os Estados Unidos participou indiretamente na Primeira Guerra Mundial Mas diretamente na Segunda Guerra Mundial Era uma superpotência Até então quem era potência aí eram os ingleses Agora quem torna potência são os americanos Então acabaram Assim Chegaram chegando Hoje eles estão no topo Quer dizer, aí nesse período eles estavam no topo Hoje nós temos algumas potências também que vocês já viram A questão das bombas nucleares Durante o governo de Stalin, a União Soviética Adotou medidas enérgicas Para controlar os países da Europa Oriental E na imagem que eu trouxe para vocês, inclusive As famosas alianças militares Olha aqui Eu tenho aqui todos eles possuindo ogivas nucleares Armamento de destruição em massa Em 1955 Os governos socialistas da Europa Oriental Também se organizaram Em forma de uma aliança de ajuda mútua Conhecido como o Pacto de Varsóvia Então se do lado eu tenho A aliança militar Da Europa Oriental Chamada Pacto de Varsóvia Eu tenho a aliança militar Da Europa Ocidental Chamada OTAN Aí está Nivelado Certinho? Houve a corrida armamentista E durante a aula eu expliquei Quem dominar a tecnologia Domina o mundo E hoje vocês estão vendo aí Que a internet está muito, 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 muito Muito mais rápida Rivalidade da Guerra Fria Somando aos interesses Dos setores bélicos Levou a corrida Armamentista Eu não sei se vocês já ouviram falá-lo Mas nos Estados Unidos, por exemplo Eles já tentaram criar A famosa Guerra nas Estrelas Star Wars A Star Wars Foi um projeto De imaginar o seguinte Eu tenho bombas Eu tenho um Eu tenho um laser Eu tenho um laser de alta precisão E para qual região Eu mirar esse laser Em questão de segundo Eu detono Aquela região Só que já foram Trilhões de dólares Que foram gastos E nunca foi para a frente Olha a ambição do homem Vamos lá Rivalidade de técnicos científicos Científica Entre os americanos e os soviéticos Se deu a famosa corrida espacial Desenvolvimento de satélites artificiais Telecomunicações Meteorologia Observação militar E etc Tudo isso Irá surgir com a internet Observe que os caras Ao fazer o estudo Da meteorologia Eles vão dizer Olha Observação militar Tudo através de satélites artificiais É incrível, né? Hoje basicamente O mundo é vigiado As pessoas são vigiadas Nas câmeras em casa No trabalho Hoje nas ruas Aqueles totem Que foram colocados agora De primeiro mundo também Na Europa já existe esse tipo Aí chega em Porto Velho E estamos vendo Isso é bom porque Dá uma certa segurança, né? Tropas dos Estados Unidos E da União Soviética Ocuparam a Península Coreana E a dividiram entre si Claro Com base Num paralelo 38 Paralelo global, né? Nós temos ali Ao fazer essa divisão aqui Do paralelo 38 Estava claro Que o norte Estava sob o domínio Da União Soviética Com apoio da China E o sul No domínio japonês Com apoio dos Estados Unidos A invasão da Coreia do Sul Capitalista Pela Coreia do Norte Socialista Se deu No dia 25 de junho De 1950 Certinho? Atualmente A Coreia do Norte Permanece com O regime comunista Enquanto a Coreia do Sul Segue Com o sistema capitalista Como foi que se deu O fim da Guerra Fria? Na década de 80 Teve início Uma série de transformações No bloco socialista Promovido pela Política de Extensão E vários países Então começaram A se distanciar E pedir A independência Da União Soviética Houve uma reestruturação Da economia Chamada de Perestroika E a liberação Política Chamada de Glasdod Com a queda De Berlim Em 89 Houve então A unificação Das duas Alemanhas Em 1990 Assim como O desmembramento Da União Soviética Em 91 A União Soviética Então Ela De União Soviética União Das repúblicas Socialista Soviética Ela passa A ser chamada De SEI Comunidade Dos Estados Independentes Ok? Então Hoje Rússia Tá ali Bom Agora é o seguinte Agora é A atividade Eu vou deixar vocês Pra poder fazer a atividade Daqui a pouco eu volto Pra fazer a correção Sai daí não É rapidinho Ele cortou Ele cortou né Eu tava falando Eu fui cortado Tá bom Tá bom Mas tem revanche Tem revanche Bom Eu tenho certeza que vocês Leram Com cautela Sem correria E souberam responder A questão Então Vamos lá comigo Questão número 1 No quadro O que é que diz? Ela diz o seguinte A A Guerra Fria Que teve seu início Logo após A Segunda Guerra Mundial Em 45 E a extinção Da União Soviética Em 91 É a designação Atribuída Ao período histórico De disputas estratégicas E conflitos indiretos Entre duas potências mundiais Que buscava disputar A hegemonia política Econômica E militar No mundo Pergunta Essas duas potências Eram Letra A Os Estados Unidos E a União Soviética B Os Estados Unidos E a Inglaterra C O Japão E a União Soviética D O Japão E China Letra E Os Estados Unidos E a OTAN Essa questão É mamão com açúcar Tu sabe disso, né? Ela está muito fácil Não é isso? Se você Foi direto Ao assunto Com certeza Para saber Do que se trata Hã? Sabe, não sabe, aluno? Sabe sim Sabe sim Sabe sim Qual seria a resposta? Letra A Letra B Letra C Letra D Ou a letra E Letra A Oh Algum aluno Ali soprou E disse que é letra A O nosso aluno Que está acompanhando conosco Aqui no estúdio Ele disse Que a resposta Letra C Eu tenho as minhas dúvidas Eu tenho as minhas dúvidas O que tu acha? Vamo lá Vamo lá Hã? Ok Vamo responder Vamo responder Vamo responder Vamos responder Vamo responder Vamo responder Vamo responder Resposta correta É a letra Vamos fazer a palavra Que está certa? Lembra? Ah, muito bem, muito bem, muito bem. Ah, parabéns, aluno. Está prestando atenção, está prestando atenção, está prestando atenção. É isso mesmo? A Guerra Fria, que teve seu início logo após a Segunda Guerra Mundial e a extinção da União Soviética, é a designação atribuída ao período histórico de disputa por estratégia e conflito indireto entre as duas potências mundiais que buscavam disputar a hegemonia política e econômica militar no mundo. Ok! Essas duas potências eram os Estados Unidos e a União Soviética. Aluno, nunca mais tu irá esquecer esse assunto. As grandes potências eram a União Soviética e os Estados Unidos. Certinho? Vou avançar. Questão 2. Vem dizendo o seguinte. Durante o governo de Stalin, a União Soviética adotou medidas enérgicas para controlar os países, tá? Aqui tem um S. Os países da Europa Oriental. Essas medidas foram a desmantelou a União Soviética e a abertura para o capitalismo com uma economia de mercado. B Organizou o mercado livre dentro da União Soviética, propagando uma economia mais capitalista e diminuiu a tensão da Guerra Fria. C. Expulsou e perseguiu os inimigos políticos do regime socialista e promoveu a instalação de governos dirigidos por partidos comunistas únicos, subordinados às orientações de Moscou. Letra D. Aliou-se aos inimigos políticos do regime socialista e promoveu a instalação de um governo dirigido por cada país autônomo. E Letra E. Patrocinou a queda do mundo de Berlim em 89, a unificação dos alemães em 90 e ao desmembramento da União Soviética em 91. Eu estou falando do governo Stalin. Durante o governo de Stalin, a União Soviética, adotou medidas enérgicas para controlar os países da Europa Oriental. Essas medidas foram. E eu expliquei elas, inclusive. Vamos lá, aluno, qual é a questão? Faça a sua aposta. Cadê meu aluno top das galáxias? Ficou na galáxia, né? Ah, sei não, meu aluno, sei não. Cadê meu aluno top das galáxias? Ele está analisando. Vou dar um tempo para ele. E aí? Segundo olho já sabe. Resposta é letra C, meu garoto. Meu garoto, meu garoto. Meu garoto, a resposta é letra C. Tá bom? Expulsou e perseguiu os inimigos políticos do regime socialista e promoveu a instalação de governos dirigidos por partidos comunistas únicos. Subordinados às orientações de Moscou. Aí, Moscou errou. Não é isso? Próxima questão. Opa, hora do Enem. Agora vamos para a hora do Enem. Diz o seguinte, questão 3. Do ponto de vista geopolítico, a Guerra Fria dividiu a Europa em dois blocos. Essa divisão propiciou a formação de alianças antagônicas, de caráter militar. Como a OTAN, que aglutinava os países do bloco ocidental e o papo de Vassóvia, que concentrava os blocos do bloco oriental. É importante destacar que na formação da OTAN estão presentes, além dos países do oeste europeu, os Estados Unidos e o Canadá. Essa divisão histórica atingiu igualmente os âmbitos políticos e econômicos, que se refletia pela opção entre os modelos capitalista e socialista. Essa divisão europeia ficou conhecida como A, Conferência de Estocolmo, B, Muro de Berlim, C, União Europeia, D, Convenção de Ramsar e D, Cortina de Ferro. Olha aí! Do ponto de vista geopolítico, a Guerra Fria dividiu a Europa em dois blocos. Ok, em dois blocos. Essa divisão propiciou a formação de alianças antagônicas, de caráter militar, como a OTAN, que aglutinava os países do bloco ocidental e o papo de Vassóvia, que concentrava os do oriental. É importante destacar que na formação da OTAN estão presentes, além dos países do oeste europeu, os Estados Unidos e o Canadá. Essa divisão histórica atingiu igualmente os âmbitos políticos e econômicos, que se refletia pela opção entre os modelos capitalistas e socialistas. Essa divisão ficou conhecida como... Vamos lá! Essa divisão europeia ficou conhecida como? Conferência de Estocolmo? Não. Muro de Berlim? Também não. União Europeia? Também não. Vai ser cortina de ferro. Tem esse nome, aluno. Tem esse adjetivo. Os que estavam do lado da União Soviética, eram vistos como... Existia uma cortina, uma divisão. Blocos antagônicos. Tóquilo e diferente de seus interesses. Tá bom? Por isso que a questão do Enem é um pouco mais difícil. Embora o aspecto mais óbvio da Guerra Fria fosse o confronto militar e a cada vez mais frenética corrida armamentista, não foi esse o seu grande impacto. As armas nucleares nunca foram usadas. Muito mais óbvias foram as consequências políticas da Guerra Fria. O conflito entre a superpotência teve sua expressão emblemática no... A. Formação do mundo bipolar. B. Aceleração da integração regional. C. Eliminação dos regimes autoritários. D. Difusão do fundamentalismo islâmico. E. Enfraquecimento dos movimentos nacionalistas. E aí? Posso? Já sabe? Posso? 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 Já sabe? Já sabe? Já sabe? Já sabe? Muito fácil. Muito fácil. Essa questão. Não é isso? A resposta correta é a letra B. A. Aceleração da integração regional. Bom, olha, outro não poderia ser. Bom, como atividade, vou deixar para vocês esse link para vocês terem acesso à Guerra Fria, os últimos dias da União Soviética. Clique nele, vocês vão ver um documentário belíssimo. ou vocês vão ter um entendimento a respeito desse assunto. Tá bom? Eu vou ficando por aqui, claro. E aguardo vocês em uma próxima aula. Tchau, tchau. Tchau.